A Advocacia-Geral da União entrou com uma nova ação contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que suspendeu provisoriamente a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Em entrevista à TVNBR, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou sobre o assunto. Na noite desta quarta-feira, a Advocacia-Geral da União recorreu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal. A iniciativa é para suspender a decisão do ministro Gilmar Mendes, que na semana passada concedeu uma decisão provisória contra a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil. A ação se soma a outras do governo que já tramitam na Suprema Corte. Em síntese, são um conjunto imenso de medidas que estão sendo discutidas justamente por força de que nós entendemos que não há nenhuma invalidade, nenhuma nulidade, nenhuma ilegalidade na nomeação feita pela presidência Dilma Rousseff em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Teori Zavascki, também do Supremo Tribunal Federal, acatou parte de uma ação do governo. Determinou que o processo e a interceptação telefônica de uma conversa entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Na visão do ministro da Advocacia-Geral da União, a decisão revela que a divulgação do áudio por parte de um juiz de primeira instância do Paraná foi uma grave ilegalidade. Diante daquela interceptação ou daquelas interceptações telefônicas, se entendesse que havia a possibilidade de ocorrer algum ilícito, teria encaminhado aquele material para o Supremo Tribunal Federal em sigilo. Jamais tê-lo juntado num inquérito e ainda permitido a sua divulgação. José Eduardo Cardoso falou ainda sobre as citações dos nomes da presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula na delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Segundo Cardoso, a delação de Delcídio não merece credibilidade. A investigação premiada é, na verdade, um depoimento que faz com que investigações devam ocorrer. Dá uma orientação em relação a um universo a ser investigado. Jamais efetivamente algo que deve ser colocado como uma prova inquestionável, como uma prova intransponível. Que se investigue e se verá que a delação do senador Delcídio do Amaral, em momento algum, se sustenta minimamente diante daquilo que ocorreu. É uma delação feita por alguém que desejava vingança, por alguém que desejava sair da prisão, e aí, combinando as coisas, procurou atingir o governo, conforme a empresa já anunciava antes da própria delação ser feita. Portanto, uma delação que não merece a menor credibilidade.